Música Nos Estados Unidos, em um monastério, muitos monges contavam lendas do local. Em uma noite, neste local, foi gravado o que eles acreditavam ser a lenda da bruxa fantasma. Não, 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 não. Meu Deus é grau. Meu Deus é grau. Eu não sei como eu vou... Mas não é um homem aqui, não é só isso. Não, mano. Prói para a criança, não sei se você vai para mim agora. Eu não sei se você vai para mim agora. Eu não sei se você vai para mim agora. A CIDADE NO BRASIL Um morador começou a presenciar vários eventos estranhos em sua casa, logo após o nascimento de sua filha. Em uma noite, começou a escutar vários barulhos, então resolveu sair para gravar e se deparou com algo muito aterrador. A CIDADE NO BRASIL Os terroristas estavam gravando no interior de uma igreja em ruínas e o que registrar em vídeo é muito assustador. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uns exploradores gravaram em uma propriedade abandonada, algo que lhes assustou muito. Vamos assistir esse registro. A CIDADE NO BRASIL 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 Um explorador urbano está fazendo investigações em uma casa abandonada, ele filma algo inexplicável, a figura de uma cabeça aparece nas janelas do local, vamos ver o que ele filmou. No CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No CIDADE NO BRASIL No BRASIL No霊 No BRASIL No BRASIL Ei! Eu adoro com Deus! Eu adoro com Deus! Ei! Eu adoro com Deus! Eu adoro com Deus!